Fala aí rapaziada, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje é o dia da devolução aqui do Nivus A gente ficou aí com ele 4 dias E hoje é o dia de devolver ele, né? Eu ia até devolver no sábado, só que Acabei saindo no domingo, marquei um rolezinho pro domingo Aí no domingo eu tava cansado, aí eu não quis devolver Falei, ah, vou usar a locação toda, né? Que a gente tinha programado aí pra viagem Pessoal, eu vou passar no posto agora Pra poder completar o tanque que tá ali já abaixo do meio, né? E a gente vai fazer o cálculo aí quando chegar na localiza lá Pegar o contrato pra poder saber quanto que a gente rodou Qual foi a quilometragem total, né? Então eu vou pegar a quilometragem total Dividir pelo tanto de combustível que vai entrar no posto ali agora E a gente vai fazer o cálculo aí pra ver qual foi o consumo do Nivus 1.0 turbo Nesse período que ele ficou com a gente, beleza? Pessoal, gostei bastante Tipo, pra falar a verdade, não dá diferença, galera Se você tá acostumado a andar de T-Cross, de Polo, de Virtus Só muda basicamente a altura O carro é o mesmo, entendeu? Não tem diferença aí A Volkswagen, ela conseguiu fazer todos os carros dela ficar Se tornar o mesmo carro Vai mudar só realmente a altura Eu acho que aí no caso da Tiguan pra cima Eu não sei, nunca peguei o Talos Mas talvez do Talos, da Tiguan pra cima vai ter alguma diferença Mas esses modelos mais, assim, mais de entrada Não tem diferença É a mesma coisa Eu vou passar no posto aqui agora Vou completar o tanque A gente vai pegar a nota fiscal E vamos ver quanto que vai entrar de etanol, né? Vou completar com etanol Como eu sempre faço Pra gente ver qual vai ser o consumo do Nivus aí Medindo na bomba, né? Que é o consumo mais real possível Lembrando, pessoal Antes que o pessoal me critica e fala que o consumo tá errado Que tá bebendo demais Pessoal, esse consumo aqui é baseado em testes, tá? Eu pego o carro aqui, faço 0 a 100 Acelero o carro, faço teste de retomada Então a gente brinca, assim, entre aspas Bastante com o carro aí Pra poder conhecer, né? Testar o desempenho Então o consumo, ele fica prejudicado Então muita gente, às vezes, fica criticando Ah, aqui tem alguma coisa errada nesse consumo Mas não é, galera É porque realmente a gente tem aqui Um uso um pouco mais agressivo do carro Então eu vou esperar a galera aqui liberar Que tá uma fila um pouco grande aqui hoje E a gente volta aí com vocês com o resultado do abastecimento Aí, rapaziada Estamos completando aqui agora Vamos ver se vai... Quanto que vai pegar ali, né? Eu acho que vai mais de 30 litros ali É, foi 26, 27... 30... Tá bom Aí, galera Foi 33 litros ali Certinho Aí, rapaziada Fiz a notinha na mão aqui mesmo Que tá com problema ali a máquina Mas aqui entrou, no caso 33 litros De etanol Então a gente vai na localiza agora Fazer a devolução aí do... Do Nivus E... E lá a gente vai fazer o cálculo, né? Pegar o contrato lá com... A quilometragem total Rodada E vamos fazer o cálculo aí Pra saber Quanto que... Qual foi o consumo médio do... Do Nivus aí Nesse período que ele ficou com nós Caramba, ficou bem ruim de sair aqui agora Sai por ali que vai ser melhor Mais tranquilo Quando chegar lá na... Na localiza Se tiver algum... Carro legal no pátio lá Eu gravo pra vocês Então fica até o final do vídeo aí Que vai ter... Que eu vou gravar pra vocês o pátio lá É... E mostrar... Alguma novidade que tiver lá, né? Então é isso, galera Lá no pátio eu volto com vocês aí A gente vai se falando Rapaziada Eu tava vendo os comentários aqui no... Naquele vídeo que eu fiz, né? Explicando a situação lá Da troca do Renegade e tal Da perda da carteira Então eu... Eu vi alguns comentários aqui É... Do pessoal criticando a... No caso a localiza Por ter alugado o carro Sem vistoriar Pessoal, vamos... Vamos voltar um pouco aqui nos fatos Pra vocês entenderem Essa situação Sem estar julgando Sem... É... Eu não tô passando pano pra ninguém aqui Mas eu queria elucidar um pouco Esse assunto aí É... É... Aconteceu Quando eu cheguei na localiza Eu expliquei essa situação dos freios O rapaz lá O atendente lá Que recepciona os carros Ele me deu a opção De levar o carro no mecânico Ele falou pra mim Ó... Tem um mecânico ali disponível agora Se você quiser A gente leva o carro lá E ele troca pra você Ou... Verifica se precisa trocar e tal Então ele disponibilizou o mecânico Na hora pra poder Tá verificando o carro O mecânico tava disponível na hora Pra poder olhar Só que eu falei pra ele assim Eu falei... Não... Eu quero trocar mesmo E pra mim não vai dar Porque por mais que seja rápido Eu vou atrasar a minha viagem Então eu já tô pronto pra viajar Já tava com as malas no carro Já pra viajar Então pra mim a troca seria até melhor Porque já adianta ao meu lado também Então galera É... É como o pessoal falou Ah... Eles alugaram um carro Sem nem verificar Pessoal... É... Eu acredito que verificaram sim Então... O barulho que tava fazendo Pode ser que não seja pastilha Entendeu? Eu falei que era um barulho Que provavelmente seria É... De final de pastilha Típico de final de pastilha Mas todo mundo sabe Que se tiver uma pedrinha no disco Se tiver qualquer objeto ali Que às vezes entra no meio da chuva No meio de água Que a gente tem muito alagamento Aqui no Espírito Santo Então se entrar um objeto ali Vai ficar fazendo barulho Então pode ser que levaram sim O carro no mecânico E o carro foi verificado As pastilhas estavam tudo ok E liberaram o carro pra locação Entendeu? Como o mecânico tava lá Disponível já Naquele momento Coisa de 40 minutos Você olha um carro Hum... Precisa tá Ah... Três horas lá pra poder verificar O cara tirou as rodas ali Verificou a pastilha Verificou que tá tudo ok Libera Entendeu? Então... É... Eu não concordo com esse assunto Esses comentários aí De que... Ah... Foi alocado sem nem verificar É... Não tô passando pano Porque pode ser Pode ser que aconteça mesmo Não tô aqui isentando Nenhum alocador disso Pode ser que aconteça mesmo De... De ter essas falhas Assim de... De manutenção Mas naquele caso ali Eu acredito que foi sim É... Verificado lá O... O carro E liberado Entendeu? Pode ser que não seja a pastilha É... Então é isso galera Eu queria elucidar isso pra vocês Pro pessoal não ficar julgando Sem ter os fatos Né? Eu não gosto de estar julgando nada Sem ter os fatos concretos Porque... Como no caso da carteira lá A gente não sabe quem foi Né? É... Eu tenho a maquininha Eu tenho o nome do cara que passou A... No caso a maquininha do cara Mas eu não posso julgar Quem foi o cara Entendeu? É... Assim... Sem saber dos fatos concretos Você não pode estar julgando nada Então é isso galera Eu só queria elucidar pra vocês Isso aí A gente volta lá no pátio Então pra mostrar Alguma novidade lá pra vocês Aí pessoal Hoje aqui no pátio Tem uma commander preta Compas grandão, né? Commander preta aí Sete lugares, né? Mobzinho track Ah, tem uma tausa aqui também 1.4 turbo Compass Creta Será que esse aqui é o Cronus Precision? Vamos ver Não Não é o Cronus Precision No mais é só os carros normais Que a gente sempre Vê por aí, né? Que é o Polo ali Que a gente já pegou Outro Renegade ali Um Sport Polinho lá, tá vendo? Mobzinho track Depois a gente vai pegar ele E é isso galera Agora a gente vai Pegar o contrato E vamos voltar com vocês aí Pra poder ver Quanto que a gente rodou E fazer o cálculo, né? Pessoal Voltamos aqui Pra gente poder fazer O cálculo do consumo Do Nivus, né? Pra saber qual foi O consumo médio aí Que ele fez com a gente Nesse período Que ele ficou com a gente Eu tô com outro carro aqui Galera Que tá bem legal Vocês tão vendo aqui Tete de solar e tudo O vídeo desse carro Já vai sair agora No próximo dia de vídeo A gente vai postar Esse vídeo hoje No domingo Na terça-feira Já vai sair o vídeo Desse carro Que eu tô gravando Dentro aqui Eu gravei a retirada lá A gente gravou todo o procedimento Vai ter uma viagem Com esse carro também Então Vai tá bem legal Já se inscreve no canal Quem não for inscrito Que vai ter Vídeo do consumo Desse carro também Vai ter vídeo Da viagem Vai ter vários vídeos Bem legais aí Outros pátios Que a gente gravou também Na outra cidade Que a gente vai viajar aí Então já vai lá E se inscreve no canal Porque vai tá bem legal Bom Vamos lá A gente rodou com o Nivus Eu vou colocar pra vocês O contrato aí Todo certinho A gente rodou 345 quilômetros Com o Nivus Como vocês estão vendo No contrato aí agora E a gente completou O tanque do Nivus Com 33 litros Então a gente vai Dividir esses 345 quilômetros Pelos 33 litros Que entrou ali No posto Vamos lá então 345 quilômetros Dividido Por 33 litros De etanóis Vai dar um total aqui Galera De 10.45 quilômetros Com litro aí Com o Nivus Foi muito legal Foi um consumo Bem legal mesmo Porque Esse consumo Ele vai envolver Um misto de estrada E um misto de cidade Porém A gente fez vários testes Com o Nivus Quem acompanhou Os vídeos passados Viu que a gente acelerou O Nivus aí Fez teste de 0 a 100 Rodou bastante Dentro da cidade Então Por mais que a gente Tenha rodada ali Dessa quilometragem aqui De 345 quilômetros A gente rodou aí Mais ou menos A metade dela Em rodovia Porém A outra metade Foi pé fundo mesmo Pisando fundo Dentro da cidade E faz consumir bastante Isso aí Então foi uma média boa Eu acredito que o Nivus Deve fazer aí Na rodovia Em torno de uns 12 Mais ou menos No etanol aí Com litro né Por esse resultado aqui Eu acho que deve fazer Provavelmente uns 12 No etanol aí Na rodovia Então é um carro Bem econômico mesmo Gostei bastante Bem mais econômico Do que o Virtus No caso Que a gente Testou aqui no canal Também E fez uma viagem Com ele Fez média de consumo Também E bebeu um pouquinho Mais do que o Nivus E é curioso Porque os dois Usam o mesmo motor Será que é questão De peso Será que é questão De Talvez Aerodinâmica Não sei Eu não sei te falar O motivo Mas o Virtus Bebeu mais do que O Nivus Aqui No nosso teste Bom galera O vídeo foi esse Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Tenham curtido A saga do Nivus Aqui no canal Quem não acompanhou Já volta Que vai ter uma playlist Com todos os vídeos Do Nivus A gente sempre faz Uma playlist Com todos os vídeos Do carro que a gente Aluga É um carro Que foi bem legal Gostei bastante Se vocês já sabem Que eu gosto Bastante de Volkswagen Mas a gente vai ter Agora um próximo carro Como eu falei Para vocês Que é esse carro Que a gente está Com ele E vou gravar Todos os vídeos Desse carro também E vocês vão gostar Bastante também Então se você Não for inscrito Já se inscreve No canal Curte o vídeo Também aí galera Para poder dar Aquela força para o canal Para a gente poder Continuar trazendo Vídeo de viagem Vídeo de locações Dicas sobre locações Também Então já curte aí Para poder ajudar O canal a crescer E a gente continuar Trazendo esse conteúdo Aqui para vocês De graça Gratuito E se divertindo Bastante aí Com os vídeos Comenta também Se tiver qualquer dúvida Pode comentar Que a gente tem ali Sempre reserva um tempinho Para poder responder a galera Na correria Que a gente está em viagem Não tem como Mas assim Quando eu tenho um tempinho Eu respondo todo mundo E tento ajudar Da melhor forma possível Pessoal A gente tem o Instagram também Que inclusive A gente compartilha Muita coisa lá Bem antecipado Do que aqui no YouTube Porque lá é bem mais fácil Você posta um story Então já vai lá E segue a gente Galera no Instagram Eu vou deixar para vocês Na descrição desse vídeo O link para poder Se inscrever no Instagram Mas também vou deixar aqui O arroba Que é Arroba locações e reviews Então já vai lá Segue a gente no Instagram Que tem bastante coisa legal Lá também Inclusive tem vídeo Desse carro aqui Lá no Instagram Que eu postei Postei uns trechos Da viagem lá E tem bastante coisa legal lá Beleza? Pessoal Então é isso Valeu por acompanhar Quem ficou até o final do vídeo E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Falou galera Tchau 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 Tchau